Olá a você cliente e amigo do Guarani Auto Peças que está sempre buscando peças sua moto generais já sabe, conhece e confia. Guarani Auto Peças sempre vai estar lhe atendendo com produtos novos, seminovos e usados, originais, está sempre com a entrega mais rápida pelos correios. Confira os clientes que já compraram com a gente pesquisando vídeos no YouTube como Cliente Satisfeito Guarani Auto Peças. Lá vocês vão ver e compreender melhor o que eu falo de bom atendimento e agilidade. A quantidade, gama de clientes que a gente já atendeu, o pessoal ficou satisfeito, fez um vídeo agradecendo a gente, motivando e também pontuando, qualificando e indicando o Guarani Auto Peças. É muito importante. Você que está precisando de peças sua Xinerai Explorer, sua busca terminou. Braço articulado da balança Xinerai Explorer, já conta aí com a bucha, tá? Produto novo, original, por apenas R$ 75,00. É isso aí gente, vocês não ouviram errado. Braço articulado da balança com bucha, tá? Por apenas R$ 75,00. Produto novo, original e que você encontra sempre pelo menor preço no Guarani Auto Peças. Não sou de falar muito sobre concorrentes, mas vejo pessoas aí, quando tem, quando tem, vou repetir novamente. Tendo esse produto em mãos, eles vendem de R$ 90,00 até R$ 145,00. É um absurdo. Mas aqui no Guarani Auto Peças você paga preço justo por apenas R$ 75,00. Você compra o braço articulado da balança Xinerai Explorer 150 cilindradas por apenas R$ 75,00. Outra coisa gente, para de adaptar peça. Moto chinesa não existe peça paralela pra ela. Então você vai pegar de outra moto e isso é adaptação. Nem sempre vai coincidir medida, peso e desgaste. E isso acaba deteriorando sua moto. Então você encontra produtos novos, originais, que vão sair mais em conta pra você e vão trabalhar naturalmente a sua moto sem lhe causar dano, tá? O Guarani Auto Peças sempre vai estar ajudando você nesse sentido. Temos uma equipe de atendimento aí muito boa. Produz em estoque, pronta entrega. Então entre em contato já através do WhatsApp, prefixo 31fone 98648598. É o WhatsApp do Guarani Auto Peças, onde você encontra aí o braço articulado da balança Xinerai Explorer, tá gente? O braço articulado aqui vai no amortecedor ProLink, tá? Tem muita gente que talvez não compreenda as palavras aí. Ele vai junto aí com o amortecedor ProLink ajustado na balança, ok? Convidamos também para participar do nosso Facebook e Fanpage, o grupo Facebook, através do link de encaminhamento que vocês vão encontrar aqui, ó. Logo abaixo na descrição do vídeo tem um texto, ele está carregando um link em azul. Você clicou, vai ser direcionado diretamente para o grupo, tá certo? E pra que você não perca nenhum conteúdo a respeito do Guarani Auto Peças, se inscreva já no canal do DJ Número 1. Ele é responsável pelas postagens do Guarani Auto Peças. Gostou do vídeo? Achou viável mandar para um amigo alguma coisa? Compartilhe, aproveite e deixe seu like.